Estamos de volta trazendo agora uma triste notícia que acaba de chegar, no qual o pessoal lamentavelmente coube ao apresentador Alan Severiano ao vivo confirmar o falecimento de um querido nome, onde o comunicador acabou confirmando que ele infelizmente acabou morrendo agora a pouco. Muito querido e famoso, ele claro deixa aí todo um legado de sua carreira de sucesso e a confirmação de sua morte já vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa, entristecendo seus milhares de fãs, amigos e familiares. E aqui eu trago para você todos os detalhes dessa notícia que abala e que entristece o dia de hoje. Trago gente também informações que envolvem a apresentadora Fátima Bernardes, no qual né pessoal, após sua saída da Rede Globo, uma informação acaba chegando e repercute nessas últimas horas. E ainda pessoal, informações que chegam a respeito da filhinha do apresentador Tiago Leifert, a pequena lua que a gente sabe que infelizmente foi diagnosticada com retinoblastoma. Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você se for novo por aqui, já aproveita, inscreva-se em nosso canal, siga a gente também lá no Instagram, arroba, clique em News Notícias e nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita, ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação que chega e que envolve a filhinha do apresentador Tiago Leifert, comunicador, jornalista e apresentador brasileiro que como a gente sabe né, conquistou reconhecimento por seu carisma, versatilidade e habilidade em lidar com diferentes públicos e formatos de programa. E um dos marcos mais destacados de Tiago Leifert foi quando ele apresentou o Big Brother Brasil, um dos programas de maior sucesso da Rede Globo, onde sua maneira descontraída e envolvente de conduzir o programa acabou conquistando o público e o tornou uma figura querida entre os telespectadores. No entanto né pessoal, a gente sabe que ele precisou deixar o comando do reality show justamente por conta do problema de saúde da pequena lua, que foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos, que afeta principalmente crianças de até 5 anos de vida. Tiago Leifert, gente, destacou agora né, concedendo uma entrevista ao portal Revista Quem, ele falou sobre a situação de sua filha. E embora né pessoal, tratamento aí seja de altos e baixos, um tratamento extremamente difícil, Tiago Leifert compartilhou como tá né, como se encontra sua filha de 3 anos de idade. E como ela tá enfrentando esses desafios em meio a essa difícil situação, ele afirmou galera, que apesar né, do tratamento contínuo contra a enfermidade, Segundo ele, a pequena tem desfrutado de uma rotina aparentemente normal, e vem até mesmo frequentando a escola, demonstrando uma personalidade independente. Abre aspas, ela está frequentando a escola, atualmente tá lidando com uma virose, algo comum nesse ambiente, uma semana em casa, outra na escola, mas tá tudo sob controle. Ela tem conseguido manter uma rotina dentro do que é possível, dadas as circunstâncias. Falou Tiago Leifert, dizendo né, que a pequena lua é muito forte, é muito aguerrida, e parece que até mesmo chega né gente, a ignorar o tratamento. Não demonstrando nenhum medo, enquanto outras crianças podem né, até se retrair após passarem né, pelo que ela passou. Ela vem demonstrando o oposto, mostrando aí bastante forte em meio a essa situação. Mas claro, a gente continua aqui né, torcendo e pede que você deixe seu apoio, suas mensagens e orações em prol da total saúde né, da pequena lua. Vamos trazer agora gente, essa notícia que chega e que envolve a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes, renomada comunicadora que ganhou destaque nas telinhas, ao longo né, de vários anos, de uma longa trajetória na Rede Globo de televisão. Recentemente porém, sua carreira, sua trajetória na emissora Globo, chegou ao fim né, após um abrupto, após quase 40 anos de dedicação à emissora, tendo né, durante todo esse período, sendo jornalista apresentadora do Jornal Nacional, ao lado do seu marido William Bonner, e também depois comandou o programa com Fátima Bernardes, tendo também uma breve passagem por outros programas. Porém pessoal, após né, a sua saída da emissora, a notícia que chega agora é que há indícios de que essa despedida possa ser apenas temporária. Isso mesmo, onde segundo informações publicadas pelo portal de notícias em Informações Terra, a notícia que chega pessoal, é que Fátima Bernardes pode né, retornar à emissora carioca. Já que surgiram informações de que a Globo estaria planejando programas especiais para celebrar os 60 anos da emissora em 2025, e o nome de Fátima Bernardes está entre os possíveis apresentadores desses eventos marcantes. E caso né, seja aprovada pela Globo, Fátima que atualmente não possui o contrato de exclusividade, poderá firmar aí um contrato pontual para cada obra que participar na emissora. A cada trabalho que participar da emissora, e por enquanto né pessoal, ela está aí se dedicando em outros âmbitos fora da televisão tradicional. Ela inclusive, iniciou um projeto da cobertura das Olimpíadas de Paris em seu canal do YouTube, em suas próprias palavras, ela afirmou que no canal iria haver histórias inspiradoras e de superação, e que agora o momento é com foco nos Jogos Olímpicos, explorando novas plataformas para compartilhar histórias significativas e relevantes. E essa última notícia que chega pessoal, é bastante triste, já que infelizmente o Brasil acaba de sofrer no dia de hoje, nesta sexta-feira, uma triste e irreparável perda. A notícia já repercute em vários veículos da imprensa aqui do nosso Brasil, e foi inclusive confirmada ao vivo na Globo, por meio do apresentador Alain Severiano. Atual substituto né, do apresentador e jornalista Cesar Tralli, onde pessoal, infelizmente, ele acabou trazendo essa notícia triste, confirmando que o famoso, infelizmente, acabou perdendo a sua vida. E segundo né pessoal, as informações que chegam, o famoso vinha tratando de um linfoma, um câncer que atinge o sistema linfático, e estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Porém pessoal, infelizmente né, ele teria sofrido uma reação adversa à quimioterapia, e sofreu também complicações pulmonares, vindo né, a perder a sua vida no dia de hoje. Alain Severiano confirmou pessoal que infelizmente não resistiu e morreu hoje, aos 59 anos, o campeão olímpico de vôlei André Felipe, mais conhecido como Pampa, que ao longo de sua trajetória conquistou títulos nos jogos em Barcelona de 92. Os primeiros jogos olímpicos em que ele representou a seleção brasileira, foi na Coreia, onde ele fez parte né, da seleção brasileira durante nove anos. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. E aí Obrigado.